A fonte está ali a dor, lá andou o pote chorando, E as amigas prego fundo, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. Nem o vale da razão, de que ela ficar contente, de que ela fique impotente, Porque não o ter presente, isso lhe dá mais paixão, Isso lhe dá mais paixão, o caminho está olhando, Os olhos que lhe dão dor, e as amigas prego fundo, Vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. Posto pensamento novo, porque a tudo o amor obria, Porque a tudo o amor obria, canta, mas toca a ti, Eram suspiros por ele, eram suspiros por ele. Vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. O meu amor, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. O meu amor, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. O meu amor, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. O meu amor, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor, vistes lá o meu amor. O meu amor, viste lá o meu amor, viste lá o meu amor. O meu amor, viste lá o meu amor, viste lá o meu amor, viste lá o meu amor. Vistes lá o meu amor, viste lá o meu amor, vistes lá o meu amor. Vistes lá o meu amor, viste lá o meu amor, viste lá o meu amor. Obrigado.